É, olha, pra mim já tá de uma qualidade excepcional. Tá uma p***. Tem um monte aí. A gente vai botar no copo e o Rafael vai beber. Deixa eu fazer assim pra tirar o álcool, a acidez. Esse é a Raffola, gente, para tal qual o nosso diretor. Boa noite! Quem tá animado hoje aqui? Nossa, que paqueia! Legal, galera. A gente tem um certo com a equipe. Parece que morreu todo mundo. Não recebeu esse mês. Vamos tentar mais uma vez com a galera. Não sei se a galera jantou hoje. O nosso diretor não brifou que a plateia ia ser interativa hoje. É, pois é. Brincadeira, hein? Não faz nada! Senta lá, Rafael. Desculpa. Gente, nós vamos fazer alguns desafios essa noite, tarde, manhã. Vamos dizer que é noite, porque o do Raul Gil era noite, então eu vou estar para tal qual ligando com isso. Vamos assumir. Vamos. Vamos assumir que é noite. Cadê minha nave? Meus baixinhos! Não tem. Olha, seguinte, nós temos alguns desafios hoje para a gente fazer para tal qual dentro desse formato de programa de auditório. É. Para quem não entendeu, minha amiga é rastuz. É, e minha amiga é o Raul Gil. Com certeza, igual. Pô, eu queria pausar esse vídeo para mandar um beijo para o Casimiro. Beijo, Casimiro. Cara, te adoro, sério. Cara, Casimiro, vem para o tudo! React do Casimiro, cadê o Re... Eu faço mal se o Casimiro reagir ao nosso vídeo, amiga. Eu também, amiga. Vamos escolher um muito legal. Tá ligado? Acho justo. Vamos subir a hashtag Casimiro Reage. Ao tudo. Coloca aqui nos comentários para ver se ele vem em nome de Jesus, se ele nota para tal qual a nossa existência. Perdi meu figurino aqui. A gente vai... Primeiro desafio? Para o primeiro desafio. O famigerado malabarismo com frutas. Sou muito boa nisso. Xiii! Boa, Demara. Vamos lá, galera. Plateia. Ei, 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 ei. Agora, vamos lá. Trocando, jogando uma para a outra. Vai, diferente de uma para a outra agora. Vamos lá, Demara. Acredita, não chora. Aguenta. Vai, Demara. Vamos lá. É ao mesmo tempo, cacete. Não dá ao mesmo tempo, não. É ao mesmo tempo. Não dá ao mesmo tempo. Dá assim. Viu? Ai, eu consigo. Cacete. Vai. Chega. Dá para demorar para sair. Amiga, olha para a minha. Para cima. Agora chegou a hora o quê? Não. Do picolézinho. Só que é o seguinte. Chupa o picolé sem dobrar os braços. Não, já perdeu. Pensem, pensem, pensem. A gente pode fazer assim? Viu? As duas tem que chupar o picolé. Dança, gatinho. Dança. Fui dobrado. Isso. Maravilha. Vai. Muito bem, meninas. Agora vamos para o próximo desafio. Agora vamos entrar no momento terapia com os pés. Claro. Tá? A gente vai fazer uma arte com os pés. Vocês vão, cada uma de vocês, pegar um papel, pegar canetas com os seus pés e desenhar uma a outra com os pés. Ai, que lindo, minha mulher. Esse aí sou eu, minha amiga. Aham. Ai, tá ficando lindo. Que é isso, meu filho? Calma. Agora eu vou fazer os óleos. Furei. Amiga, eu tô gostando que o meu tá ficando inspirado em Picasso, que eu sou muito vanguardista. Se Picasso pichasse, testição seria arte? Rapaz! O que vocês ainda sonham em fazer no tudo? No tudo? É. Serão. Eu, particularmente, sonho em receber todo o Squad Americaner no tudo. E parece, às vezes, que foi muito interessante. Porque às vezes, implora por isso quase todos os dias. Não é, minha amiga? É. Cara, eu acho que eu faria mais um dia um episódio só de jogos. Que nem aquele que a gente fez de muitos jogos. Que foi o mais legal do mundo. Eu! Eita! E me! E me! É sobre isso! É sobre isso! Maravilha, nosso leilão fracassou. Desculpa. Porque é você que tá chamando. Não, porque não tem ano que tá assinado. Quem quer cobrar o quadro lindo da minha amiga? Ah, você é incompreendido! É, realmente. Eu vou embora. Então agora vocês vão produzir o vinho que vocês vão beber na sequência. A gente não. A equipe. É a nossa plateia maravilhosa! E aí, quem quer vinho? Quero ver vocês. Ih, eu já fui. Vocês. Ih, eu já fui. Ai, que delícia. Nojo! Meu Deus, eu tô morrendo de nojo. Eu tô achando massa. Eu tô com muito nojo. Meu pai do céu, tá gelada. É, olha, pra mim já tá de uma qualidade excepcional. Tá uma b****. Tem um monte aí. Ai! E agora, não passe de mágica, a gente vai botar no copo e o Rafael vai beber. Vamos ver a safra de 2022. Aí mistura. Deixa eu fazer assim pra tirar o álcool, a acidez. Esse é a rafola, gente, para tal qual o nosso diretor. Ele gosta. Pode ir. Uhul! Uhul! Isso é comprometimento com a arte! Agora, gente, esse exemplar maravilhoso, magnífico de vinho está disponível à venda no mercado americano. Pode pesquisar. Segura aí pra mim, amiga, meus biscoitos. Ai, amiga, como é cansativo, não é mesmo? Fazer programa de auditório é muito cansativo. Não, nossa. Também que a gente tem uma pausinha pro café. Começou muito pouco evidenciado. Não, não, não. Muito discreto. Tal qual programas de auditório. Isso mesmo. Mas sabe o que é bom? O quê? Todo dia é dia de mercado de americanas. Muito bem lembrado, minha grande amiga. Especialmente até o dia 24 de maio, que a gente encontra sabe o quê, minha amiga? O quê? Diversas, eu digo diversas ofertas na área de mercado de americanas. De biscoitos. Ah, sim. Podem postar uma selfie com biscoito e fazer o quê também? Fotinho na praia. E comer biscoito. Exatamente, todo dia é dia de mercado de americanas e de ofertas. Galera, pra quem assistiu o último episódio, se não assistiu, vá correndo, vê. Nós demos a luz a uma neném. Sim, lismai é sal. Isso aí. E foi assim que minha amiga se preparou para o grande momento de dar a luz, não é, minha amiga? Para expandir minha bacia. É. Para que passasse a grande cabeça do bebê. Ih, a grande mesmo. Quem viu sabe. A grande cabeça, a cabeluda lismai é sol. Ela tá ótima, gente. Depois a gente posta uma fotinho dela pra vocês. Com certeza. Manda um beijo. Nenhum exercício em sua casa está completo sem sua própria bola de pilates. Isso mesmo. Aqui estamos usando hoje a da LifeZone e promete uma experiência completa de exercício. Além de ser ótima para um alongamento daqueles. Ela te ajuda a melhorar a força e equilíbrio e coordenação motora. Além de ter material resistente e durável, se quiser te exercitar em casa com segurança e eficiência. Garanta já sua bola de pilates em 65 centímetros com bomba de enxerga LifeZone. No site... O Web Americanas. Foi a coisa mais programa de auditório nos 90 brasileiros que a gente já fez. Humilhação e vendas ao mesmo tempo. Olha como se laçam boi. Olha só. Olha como se laçam boi. Eu vou pegar essa marroana e que seja no laço. Eu tô tranquila. Obrigada. Até semana que vem. Eu amo essa novela. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, curte esse vídeo, veja os outros programas também que estão maravilhosos. Comenta aqui embaixo também, você que tem de 20 e poucos anos pra cima, qual era o seu programa favorito dos anos 90. Exatamente. Comenta você também que tem de 16 pra cima se tirou o seu título de eleitor. Pelo amor de Deus. Beijo. Beijo, gente. Se inscrevam no canal. Até semana que vem. Tchau. Ai, não.